E é assim que você faz para desativar uma conta no Instagram. Na tela inicial do aplicativo do Instagram, o que você precisa fazer é primeiramente acessar o seu perfil clicando aqui no ícone da sua foto no canto direito inferior da sua tela. Vamos clicar aqui sobre o ícone da sua foto, o seu perfil vai ser aberto e agora a gente precisa acessar o menu 3 tracinhos que está aqui localizado no canto direito superior, a gente vai clicar sobre ele. A gente vai abrir uma nova tela aqui no menu configurações e atividade e a gente vai clicar agora na opção central de contas. Clicou aqui na opção central de contas, nós vamos acessar o submenu configurações da conta e clicar na opção dados pessoais. Na tela de dados pessoais, você vai clicar sobre a terceira opção propriedade controle da conta e você vai cair aqui nesta tela. Você vai clicar aqui na opção desativação ou exclusão. Vamos clicar sobre ela e aqui agora você precisa selecionar a conta que você deseja desativar temporariamente. Vamos clicar aqui sobre essa conta que é a que eu desejo desativar. Aqui na próxima tela você deve selecionar a opção desativar conta e clicar sobre o botão azul aqui continuar. Na tela seguinte, basta você confirmar a sua senha aqui e clicar sobre o botão continuar. Vamos lá!